Aí ela, quem é? Ela, quem é? Aí ele, ah é tal, 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 tal. Aí eu falei, caralho, segundo dia da minha mina no Egito. Aí ela, ela. Porra ela saiu puta pra caralho, puta pra caralho. Você sabe que é turético. Isso em live? Isso em live? Na live no Instagram, gente pra caralho. Aí tipo, essa foi a segunda vez. A primeira foi um erro meu. Como eu tava meio que conhecendo ele, ele falou um outro nome. Eu falei, qual é, mano? Fala esse nome, não. Não fala esse nome, não, que ela não gosta. Pra quê? Fala esse nome que a minha mina não gosta. Aí ele, porra. Pô, viado, só não fala que ela não gosta. Pô, deixa eu falar normalmente. Não me avisa, não. Aí ele começa, mané. Eu falei, não fala esse nome. Aí ele, bum. Tipo, o Fabio não gosta que fale que ele é careca, tá ligado? Igual o Vin Diesel. Falei, levanta o cheiro aí. Só corta aí. Ah, corta não. Quero que deixe. Deixa, deixa esse tampadão. Tá plantando ainda. Tu tu fez? Fez, fez. É, disseminação? Fez disseminação de cavalo. Eu vendo os pentelhos, tá meio grosso. Vagabundo. Tem a cara de fofão já velho, né? Fofão aposentado. Cara muxa. É igual seus ovos. Por que você botou pau essa porra pro lado? Caralho. Pau Brasil. Deixa eu sentar nesse teu tronco amadeirado cítrico. Os ovos vão dele. Até a Páscoa, ó. Ovo de avestruz. Deu saudade da Páscoa? É, ovo de avestruz com pau Brasil. Marra covardia pura, hein? Vou meter só a cabecinha. Vai ter um tangerino. Um tangerino laranjão, velho. Sem cabecinha. Agora tá bonito. Suruco o culo, mano. Quando ele fez a operação, ficou cheio de pus a cabeça feião. Pô, cheio de pus é mentira também. Era assim, o fedor da porra. Mentira dele. Fedia, fedia? Fedia. Não, não, fedia não. Não. Aquela porra. Como assim fedia não, cara? É, calma. Eu não fedia, caraiu. Eu não fedia não, pô. Mentira. Aquela amarela na tua cabeça, aquela... Mas não tinha nada amarelo, seu maluco. O bagulho que ficou foi tipo com... Falando real. Você implanta, aí você não pode lavar no dia, tá ligado? Por causa que senão tipo... Sai. Vai perder, né? Vai perder, vai sair. Ah, mas tu fez mesmo? Fiz mesmo, pô. Ah, caralho. Não acreditei. Mas ficou fedendo? Não, não. Tu foi quantos dias sem lavar? Não, não fica sem lavar. Você lava todo dia. Só que você não pode ir no chuveiro, tá ligado? Aí o que você faz? Você pega tipo espuma, faz na mão. E aí da mão tu faz assim pra cair aqui em cima. Aí tu deixa agir. Mas tu não faz aquele... Pai, como é que tira depois? Tu pega daqui a cabeça e faz assim? Jogar água. Jogar água, soro. Na real, na época era soro, pá. Nos primeiros dias. Tava feio o bagulho. É, tava feio. Aí ficava tipo uma marca aqui da casquinha. E aí você não lavava, então não ia saindo. Aí fica num sangue meio... O cheiro era muito podre. Entendeu? Mas tu via? Tu chegou a ver filmando ele fazendo um buraco na cabeça? Cara, não cheguei a ver por causa que é aqui na minha cabeça, mas tipo... Não, tu sentiu? Senti, senti. Não, doeu no final por causa que a anestesia já não tava mais pegando, tá ligado? Tava não? Não. Deu um BO lá, a anestesia começou a falhar. Porque eu fiquei 12 horas no primeiro dia, eu acho, e 14 no segundo. Foram dois dias seguidos e foi tipo muito tempo, tá ligado? De cirurgia. Caralho. Porque é muito fio. É 14 mil, mano. 14 mil fio que foi colocado. E é um por um, né? É um por um. Tá ligado? É doideira, pai. Aí você vai... Se eu tivesse turete ia ser pior, né? Aí pra fazer dentista, qualquer coisa... Eu quase fui dentista, mano. Porque o dente certinho, a cara e já toma conta. É uma tatuagem que foi pica. 14 horas pra oferecer daqui. Qual que é uma parada que você tem mais dificuldade de fazer assim, tendo turete? Tocar a punheta e não gozar na cara. É. O quê? É uma parada do quê? Essa daí, mano. Ai, gente deu na cara! Ai, gente deu na cara! O quê? Fala. O quê? O quê? O que é isso, cara? Não, bagulho que eu tenho aqui, fala de novo. Uma parada que tu tem dificuldade assim, por ter turete. Tipo, um bagulho que a galera faz de boa. Pô, mano. Que pra tu. Não é dificuldade, que é diferente pra tu. Ah, mano. Tem que ficar controlando muito o lugar que não é pra falar, viu? Foda. Tipo, não grita aqui. Olha, é gostoso. Imagina te transando peladão na banheira. Cheio de leite condensado. Olha, o bagulho tem que ficar quieto. Qual é a mocinha? Tu vai pra igreja... Igreja, cinema, cemitério... E tu trabalhou no cinema, né? Trabalhar é desgraça, hein? Tava raspando o pau na parede. Falei, farofa. Falei, o trabalho você deu. Tu contou como é que tu foi demitido? Chamou o cara de viado. Chamou o cara de viado. Hã? Ô, viado! Ah, chamou o cara de viado. É, resumiu... Demitimento foi seu? O demitimento foi seu? Aí é, ó... Isso aí é dele, pô. Não, o cara passou... O cara ia uma vez no anular. O mais pica do... Da Cracolândia. Aí ele chegou... Aí eu controlando... Porra, não xinga perto dele... Passou o viado! Aí ele olhou... Fala aí, pai, tranquilo. Meio tá o pau. Aí ele falou... Pô, gerente, por que que ele me xinga? Não, tem Tourette, sei lá. Ele, ó... Não deixa mais ele aqui. Botei agora, falei... Aí ele falou... Aí depois me demitiu. Falei, olha o papinho. Falei, um dia ainda... Vamos pedir... Falei, parceria. Vou divulgar o cinema. Parceria... Entendeu? Falei... Ele meteu essa... Porque tem Tourette, pá. Um dia eu vou vir aqui na geral pra tirar foto dele. O cara... Tipo, um supervisor... Chefão... Chegou lá... Ele estimulou o cara de dia. Ao falar assim... O cara mudou ele de setor... Mas ele continua fazendo Tourette, tá ligado? Então tipo assim... É, não vai mudar. O cara falou... Não, não dá. É que tipo assim... Tem algumas paradas que querendo ou não é mais complicado mesmo, né? Que nem atendimento ao cliente fica complicado, né? Total, mano. Porque vai ter gente que não vai querer aceitar de boa, né? Tem gente que é... Ah, eu tô falando assim... Eu falei assim um dia... Vou voltar aqui como... Conhecidão... A gente tipo agora se for lá geral já... Conseguiu voltar lá já? Não. Ainda vou não. Vou ficar mais um pouco conhecido pra ir. Não, mas já tá conhecido agora. Não, mas quer ficar mais um pouquinho. Aí você vai lá... Você pega esse esperto, tá bem cheio... Chega lá e espera alguém pra tirar uma foto. Aí eu falo... Você lembra desse cinema aqui? Você tá vendo esse cinema aqui? Sabe o que aconteceu em 2018? Nada. Eu fui demitido mais que nada. Eu fui demitido porque chamei um cara de viado. Foi sentado aqui, ó. Foi sentado aqui que eu falei... Ô, viado! Era o quê? O cara... Olha essa boca. Teve outras palavras que tu já trampou também? Oi? Já trampou. Na boca. Ô, moleiro. Mas eu fui demitido que a viatura passou... Entrou, não entrou, não entrou. É Turete. Tá invadindo, não tá, tá, não tá. E matou dois caras. Tem que demitir. Aí demitiu. Tá ligado? Bandido com Turete. Tá invadindo, não tá? Tá invadindo. É por isso, é bandido. Demitido. Invadiou, eu falei Turete. Mentira, é verdade. Mentira, é verdade. Quando chegar, era verdade. Aquela... Perdeu, passa o botão. Deu o botão. Isso daí é outro tico que ele tem. No Uber. Eu chego... Perdeu, passa o botão. Ô, desgraça. Ele tem a porra do tico... Quando chega o Uber assim, ele quer ficar assaltando. Fingido assaltando. Fingido assaltando. Fingido assaltando. Caralho, aí também é foda. Puxa que arma dele aqui, ó. Aí deu o passo... Nem é passo o carro. Passa o botão. Eu quero só o botão. Aí ele... Toma no botão. Pô, e o bagulho é tipo... É realmente o que é mais proibido, né? Branco ou azedo? Tipo, é só... Ah, quem vai te constranger? Ó, o branco? Eu? Branco, azedo. Isso lá do sul, branco ou azedo. Oi? Branco ou azedo mesmo. Lá do sul, né? Lá de Santa Catarina. Já foi pra lá? Toma banho lá, as pessoas. Toma nada, mano. Que ela é mau frio. Não, toma, velho. Tô zoando. Não toma, cara do frio, caraca. Tô zoando, velho. Tô zoando. Vamos ver ver mais tempo sem frio. Caguete. Quem viu mais tempo sem rir? Vamo. Vamo. Não pode fazer tique também. Tá bom, valeu. Já falou. Não. Não, sou suave. Não acho essa porra engraçada. Ah, eu também tô aqui. Tô de boa. Se eu te perguntasse... Eu fico aqui o dia inteiro, mano. Pô, eu também fico. Paisagem dessa tá fazendo um sexo gostoso. A gente de quê? Não tô rindo nada? Quem riu? Imitei você sem separar. Viu? O Paulo só ouviu. O Paulo morreu? É. É algo novo? Tô olhando pros ovos. Tô olhando pros ovos. Olhando pros ovos? Comi comi comi. Então, quer dizer então? Que você é toma Doritos e dá o botão. Ó, bonitinho. Ele olha o tornado. Chegou o nosso abadá colorido aí, ó. O quê? Essa abadá da desgraça aí. O que esse cordão aí é? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma chave. É, ele tava doido pra saber se o bagulho era de verdade. Não, não. É só naturalmente. É algodão, é algodão pintado. É papelão. Não, mas isso aí é o quê, Márcio? Onde que foi feito essa porra aí? No Brasil. Não, mas foi mesmo, né? Foi no Brasil, pô. Falso. Só pelo peso. Deixa eu ver. Três anos sem limpar. Três o quê? Três anos sem limpar. Pesado. Nada, pô. Caralho, viado. Como é que tu anda com isso, mano? Que isso, viado? Isso o quê? Não, aí é um pouco pesado, mano. Tu viu? Tá maluco. Deixa eu ver se tem foto aqui das outras. Essa é a menor? Tá maluco, viado. Tu tem maior? Não. Dá pra andar com isso não, mano? Não, não. Não, ele mete as três, às vezes, se eu ando assim, parecendo um, sei lá, um louco mesmo. Louco não, parece até aquele shake. É, um shake louco, né? Milkshake. 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 Eu não sei, pô. A maior zona tem dois quilos. Tá maluco. Dá três, dá três dessa aí. Três quilos? Não, dá três dessa aí. Essa daí tem 700 gramas e a maior tem dois. Mais bonita, hein, pai? Não, já vou trocar. Já tenho muitos anos com ela, tô mandando fazer nova. Eu entro no mar com ela, tomo banho todo dia. No clipe o Ronaldinho usa, né? É. O quê? Uma dessas aí. Uma dele. Ele gravou com o Ronaldinho lá, né? Aí no clipe o Ronaldinho tá com uma. Tem que abrir. Ó, vai aqui, ó. Por baixo, do outro lado. Aqui. É, aí só levantar pra chapeleto. Conseguiu? Não. É mó difícil. É mó difícil. O cara vai roubar ele, vai tentar abrir, não vai conseguir. Vai dar lá um tiro na cabeça. Não tem que trincar aí. Não, trincar mais tua unha, porra. Que mais fácil. Aí, ó. Coloca, coloca no pescoço. Coloca mais tira aqui agora. Vai ter que apertar o botãozinho. O teu botão? É, não. Aperta meu botãozinho, eu gosto. Você aperta e faz... Fala aí pra ti, alguém tira pra mim. Ó, Psyl agora. É vida de... Vai ser... Psyl, vai ser Trapper? Qual que vai ser o nome? Yang Flu. Yang Flu. É. Tá maluco, viado. Uns cinco quilos no pescoço. Bota aqui pra mim, ô, máscara. Máscara. Ó lá. Tá certinho? Não. Tudo errado. Tudo torto. Tudo errado. Ó lá. Ó. 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 Espírito da colheira. Espírito da colheira. Hehehe.